Boa tarde, meu nome é Filipe Soares, eu sou aqui da COPE, eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de doutorado que é sobre desenvolvimento de metodologia para aplicar a ciência de engenharia de sistemas. Filipe, você pode colocar o slide em tela cheia. Não está em tela cheia não? Bem, pelo menos para mim não. Estou vendo agora? Agora está em tela cheia? Sim, sim, perfeito. Tem muito foco agora na pesquisa, na mídia, sobre a indústria 4.0 de informação digital na indústria química. Inclusive, nesse ciclo de seminários, a gente já teve várias palestras sobre isso. O que a gente está fazendo é muito desenvolvimento na tecnologia de informação que melhorou muito a quantidade e a qualidade dos dados disponíveis. Só que desenvolver um bom produto é mais complicado que só ter os dados e botar um modelo. A gente exige um certo conhecimento de engenharia e de estatística para a gente conseguir bons resultados. Nessa palestras, vou focar menos nos algoritmos e mais no processo, selecionar dados, limpar os dados. Construir um modelo, como avaliar esse modelo. Meu objetivo é, se possível, facilitar o desenvolvimento de futuras soluções de machine learning ou data science para engenharia de processos. Essa é a metodologia geral que a gente está desenvolvendo, é receber os dados, avaliar a qualidade dos dados, ver se está tudo bonitinho, se todos os sensores estão funcionando, fazer a limpeza dos dados, basear em conhecimentos de processos, fazer a análise supervisionada, ver se confirma o que a gente estava esperando e disso fazer a senção dos dados. De novo, usando conhecimentos de processos sobre o que é importante para a tarefa. Desenvolver os modelos e analisar esses modelos. E caso ele concorde com quem a gente está esperando sobre quem a gente saiu do processo, avaliar se o modelo é bom o suficiente e se for bom e concordar com a teoria, ou pelo menos ter uma convidência explicável, uma discordância explicável, é lançar esse modelo. Se não, o que eu recomendo é refinar o modelo, ou selecionar os dados, ou conseguir mais dados. São as principais diferenças que você pode fazer para melhorar o seu modelo. Sobre coleta de dados, nem sempre a gente pode coletar o que, nem tudo que a gente coleta é relevante e nem tudo que é relevante pode ser coletado. Às vezes tem problema de observabilidade, às vezes o sensor queracrítico está quebrado. Isso sempre vai acontecer na maioria dos projetos. Seleção de variáveis é muito importante. Selecionar o que vai entrar no seu modelo é uma das partes mais essenciais de todo o processo. E mesmo se uma variável for importante, pela teoria, pelo que você espera, mas é apresentar problemas, tipo quebrar com frequência, ou forma muito ruidosa, às vezes pode ser necessário ela ser eliminada. Isso faz parte. Aqui são características de dados de processo. Se a planta tem mais de um produto, um modo de operação, e no mundo moderno a maioria das plantas tem, os dados vão ser multimodais e todas as métricas têm que lidar com isso. Muitas análises é o quadrado, tem muitas análises que dependem da variância, dependem da variância, dependem da escala, e que essa métrica muda completamente os dados do multimodal. Vou dar um exemplo aqui, nesse dado exaleatório, e não tem nenhuma autocorrelação. Só que, ao adicionar a multimodalidade, aparece um sinal de autocorrelação aqui que foi detectado, mas que não existe. Isso é o exemplo de problema que pode acontecer. Outra questão é tempo morto. O processo, muitas vezes, tem tempo morto, e está presente constantemente, até para o relatório. Ah, essa máquina começou a dar problema às 3 da tarde. Não, a máquina começou a dar problema às 2 da tarde, só que tripou o alarme às 3 da tarde, e aí que foi anotado. E os sensores quebram e descalibram frequentemente, alguns mais, outros menos. Isso aqui, por exemplo, é uma concentração de etano, tirada a partir de um cromatógrafo, e que descalibrou, e a operação mandou fazer uma recalibração do cromatógrafo. Pense se estava anotado essa recalibração em um canto. Não estava. Eu tenho que observar um dos dados para encontrar essa recalibração. É a informação. Eu queria falar um pouquinho de informação dos dados. Geralmente, a gente não recebe os dados em tabela, a gente pode não receber os dados em tabela, dependendo de como é setado o sistema de informação da planta, a gente pode receber os dados assim, por exemplo. Eu recomendo, o primeiro que eu fazia é passar para a tabela experiência de qualidade, em vez de bom, de good ou bad, só você quer que anote a number, e nessa tabela, nesse caso, nesse caso que eu recebi, a gente reduziu 35% do tamanho da data set. E era difícil carregar esse bom de dados na máquina. Outra coisa é valer a qualidade. A gente é engenheiro, a gente tem uma noção de como a temperatura funciona. A gente vê esse TT3, esse sensor está obviamente quebrado, não tem como tings a ele. Então, é melhor descartar. Como a gente também engenheira, a gente sabe que muitas vezes, medida de vazão pode dar valores negativos se não tiver vazão. Se for medida por pressão diferencial, por exemplo, às vezes acontece. Então, em vez de jogar fora, em vez de jogar fora, a gente pode, por exemplo, dizer que é zero. Dizer que é zero. Quando existe um padrão claro nos dados, também é para você imputar. Nesse PDT, por exemplo, 1, 2, 4, 5, 6, esse não é provavelmente ao 3. Ou se for muito constante, tipo 200, 200, 200, nota não é 200. Provavelmente, houve uma descomunicação e você pode imputar como se fosse 200 também. É claro, isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Mas se você não tem ideia do que imputar, eu recomendo só jogar o dado fora. O que é importante é a análise. E depois eu recomendo, com esses dados já limpos, numa tabela bonitinha, fazer uma análise não supervisionada. Os dados são correlacionados? E a gente deveria ser ou não? Um exemplo, por exemplo, de uma outra análise foi uma bomba em que a corrente e a potência do motor estavam muito pouco correlacionados. Isso não fazia sentido. Devia ter uma correlação. O resultado que a gente foi analisando é uma manutenção, a conexão do sinal estava errado, estavam gravando a potência em outra tag. E se não tivesse feito sinais de correlação, a gente nunca teria visto. E... Hoje nós temos a primeira análise do cluster. Todas as variáveis mudam juntos, mudam juntos para... Todas as variáveis mudam juntos, formam um cluster, formam um agrupamento de dados. Todas juntas. Esses seguramente são esperados ou interpretáveis? Porque às vezes a equipe de operação, por exemplo, tem parada de manutenção ou parada para limpeza que é comum que eles não pensam... Que eles não pensem em mencionar nos germatórios, mas que... Na documentação, mas que acontece e atrapalha muitos dados. Se a gente não prestação neles. Então é sempre bom dar uma olhada nessas coisas. É... Uma coisa que eu conheci na indústria, engenheiros com quem eu trabalhei, chefes de engenharia, que é uma opinião que eu não vejo que eu vejo muito ao contrário na academia, é usar biblioteca padrão de open source. Que não é uma opinião muito popular na academia, mas tem muita gente que discorda. O que acontece? O código de biblioteca de open source é bem otimizado, até uma boa documentação é mais fácil quando você conseguir suporte. E muitas vezes você não irá fazer a manutenção no modelo. O modelo ficará lá na planta e você irá para outro projeto. Então é bom ter para a pessoa que vai cuidar desse modelo ter uma documentação, uma ajuda online. Então eu recomendo isso, eu recomendo muito usar esse biblioteco de open source. e uma coisa que a gente está envenendo na literatura é que os modelos são black box. Mas mesmo que isso é um black box, a gente tem que entender as suposições dele e como ele se comporta. Por exemplo, esse é um modelo de magnitude de vetores de suporte, que é assim que ele se comporta quando tem outlier e na época a gente não pensou nisso, a gente não percebeu isso. Então esse modelo ficou muito mal em produção porque a gente só tratou isso como um black box, como uma caixa preta. Outra coisa que eu achei nesse projeto que eu tive que apareceu em uma certa frequência é conflito entre conhecimentos. tem o que está escrito na documentação, no que os engenheiros falam com a gente, o que está nos dados e o que está na teoria de engenharia. Teoricamente, tudo deveria estar certinho, os dados concordam com o que o computador fala, o que está no... e concordam com o que está nos livros. Mas nem sempre é assim e investigar por que as coisas acontecem podem dar um bom insight sobre os seus problemas. Eu vou falar um pouquinho dos modelos que são cidadãos nesse projeto. Redes neurais, eu não vou entrar muito na matemática, imagino que vocês já tenham visto muito sobre redes neuronais nesse mesmo tipo de seminários. Qual a vantagem? a valorização é rápida e quando você cria... E muitas vezes essa valoridade faz diferença e você tem que carregar o dado, que puxar o dado da máquina, rodar o modelo, exportar, às vezes depende de como está setado pode demorar um tempinho. É bem poderoso flexível e é contínuo diferenciável. Para a gente que é... Para a gente que é engenheiro que trabalha com modelagem, contínuo diferenciável são quatro as medidas que a gente usa. Logo, a gente se sente mais confortável com algo que também é contínuo diferenciável. Qual a desvantagem? Demora muito tempo para treinar, exige muitos dados, não é nem pouco interpretável, é difícil interpretar e tem um fator de trocagem muito forte. Todas as otimizações que... é uma otimização que depende muito do chute inicial e isso não... Isso é uma coisa que é meio desconfortável na treinar. Mais um dos suportes. Ele é robusto para ele de classificação e tem... E tem parâmetros muito bem claros o que eles significam quando você trabalha com eles. Quais são os problemas? Ele demora muito tempo para treinar e isso é interpretável no caso linear. Marcos de decisão Marcos de decisão Marcos de floresta Marcos de decisão e florestas tipo Gradient Boosted Forest eles são bem errados bem treinados é bem interpretável é literalmente são cadeias de si de si se maior que esse se menor que se menor que 10 se maior que 10 é bem simples é bem direto como esse abalha. e como eles não têm nenhuma interação explícita eles são bem robustos as outliers as outliers na entrada a desvantagem eles também são bem sobre isso também faz a saída deles é uma constante é constante numa região e para quem é oposto do que é contínuo diferenciável a gente que é engenheiro que trabalha com modelagem se sente desconfortável com a matemática disso e é uma regressão que tem uma tendência dentro de regressão que é uma forma como ela é trabalhada ela tende à média ela dificilmente pega os pontos mais extremos esses são esses casos estimar índice de fluidez como foi feito com o dado da Braskem e detecção de flagra no selo a gás no trabalho com a Petrobras vou falar um pouquinho sobre estimagem em índice de fluidez o que é índice de fluidez? é uma prioridade geológica que diz o quanto o polímero flui é se sem sair se a índice de fluidez do polímero for errado você pode perder a batalada ou ou você recicla ela ou você vai ter que ou você vai ter que vender mais barato então eles querem manter o índice de fluidez dentro de um plano de qualidade esse é o processo o processo é o processo de alta pressão entra em tilena ele é comprimido misturado com modificador eteno desculpa buteno ou propeno dependendo do grade é comprimido passa por um reator de alta pressão onde entra peróxido para iniciar a reação vai para o segundo reator em que recebe mais peróxido para iniciar a reação passa por dois separadores parte do etileno volta e passa por um segundo separador de menor pressão e que de novo o etileno sai e é comprimido depois de um segundo separador o etileno passa na extrusora é embalado e sacado e vendido quais são as dificuldades de estimar índice de fluidez a reação é uma reação complexa existem modemos de primeiros princípios para índice de fluidez na literatura para outros processos durante o zingranata em que você tem o controle da morfologia a partir do catalisador por exemplo existem modemos que usam bem isso mas que não se mas neste tipo de panorização ele não funciona a extrusão muda o índice de fluidez muda um bocado inclusive durante o comecinho desse processo o processo de manutenção que a gente tem que a gente tem começou em terminava em 2017 há um bom tempo esse processo foi em 2019 e o índice de fluidez é medido em duas horas o processo tem dinâmicas de minutos e o índice de fluidez é feito em uma base manual e o propósito desse projeto é resolver um análise virtual para estimar o índice de fluidez para eles saberem que saber se ele está crescendo subindo muito diminuindo muito para manter isso dentro do plano de qualidade o que a gente quer que o modelo faça além de simplesmente relacionar o sensor com o MFI com o índice de fluidez em tempo de um certo nível de extrapolação eles pediram inclusive durante transição de grade startup o modelo conseguindo um certo resultado a célula tem que ser suave e tem que ter apenas reatores usar apenas os sensores dos reatores como input que a gente pretende controlar apenas a reação como é que foi a primeira data de base nas dados inicial o dado de fluidez era bem consistente por exemplo a gente tinha hora de coleta hora de coleta do polímero e hora que chegou no laboratório foi comentado 12h30 e chegou no laboratório 12h20 não a gente perguntou para os engenheiros do processo eles falaram que a gente escolheu a hora a hora que a gente de acordo com o índice é mais confiável mas ficou claro que ia ter uma certa que tem uma certa certeza que tem uma certa certeza em função do tempo nesse processo e os sensores tem muitos sensores e como é esperado quando a gente tem essa essa instrumentação a gente tem uma certa correlação então a gente reduziu os sensores que estão na média dos sensores que tem a mesma dimensão do mesmo equipamento reduziu no final para 40 para 40 e pouco os sensores a princípio a gente fez um primeiro modelo um modelo bem simples pegou o índice fluidez pegado nesse horário pegou os sensores nessa mesma hora treinou o modelo e foi só para ver como é que ficaria simples só para ver como é que fica a princípio o R² foi uma rede neural todos os grays o R² foi 90% a princípio isso é muito bom né então não foi muito bom a gente pegou o outline em geral a gente percebeu quando tinha mudança de grade mas não pegava nem um pouco do comportamento dentro da grade dentro da grade e ficou bem claro o quão diferente é o MFI entre cada grade então esse foi o primeiro ciclo a gente separou os dados por grade e a gente separou os dados por grade nesse a gente criou um novo problema e como fazer como fazer como selecionar o modelo apropriado a gente escolheu uma nova métrica conversando com os operadores que é erro médio quadrático porque para eles por exemplo como tem a mesma carga que a NFI para eles é mais tranquilo para eles entenderem o para eles entenderem o erro do modelo a gente também usou uma faixa de tolerância para visualizar o erro de medição e como a planta ficou pronta durante o primeiro ciclo a gente começou a testar com dados recente a gente testou novos algoritmos que foi Grand Bullseye Forest mas de vetor de suporte só que esses outros não estropam bem a Grand Bullseye Forest não chega nem perto não está na matemática dela para a distraformação então mas ficou claro que tentar fazer uma distraformação para a transição tem muito pouco cuidado e para a gente não ia rolar num prazo razoável depois a gente começou a tentar estimar um atraso para os sensores vocês podem ver tem vários ciclos do processo tem atraso de separador atraso de reação como é que foi essa estimação de atraso pegava os dados em vários atrasos com várias médias tipo por exemplo dados de 5 minutos atrás até 15 minutos atrás e tirava média e procurava um ótimo a princípio a gente não achou um bom atraso um bom ótimo para a média mas achou um certo ótimo para o um certo ótimo para o atraso e cada grade tinha o seu próprio atraso até porque cada grade tinha a sua própria produtividade a sua própria demanda então a gente fez esse atraso e de novo a gente tem um novo problema que foi como eu defini a mudança de grade para evitar que por exemplo alguém esqueça de trocar o modelo e acaba e acaba anotando a série do modelo errado no processo a gente escolheu fazer o a gente escolheu fazer um modelo para um outro modelo para trocar o grade para trocar o grade como visto no primeiro resultado a rede neuronal conseguiu perceber quando muda o grade bem facilmente isso indica que em ambiente separável testou uma pequena árvore de decisão treinou os dados a gente abriu essa árvore de decisão viu qual era a lógica que a gente tinha usado a gente falou com os operadores a gente concordaram com a lógica da árvore de decisão viram fazer sentido de acordo com a receita que a gente tinha e foi isso a gente mandou esses dados para a produção essa é a seleção de variáveis que eu mencionei a seleção de variáveis a gente usou a features importance que é dada pelo pelo próprio fitting do modelo a gente usou uma versão cruzada para conseguir para estimar uma certa barra de erro por exemplo se a gente vê um se a gente tivesse um sensor que é muito importante para se fosse importante para o modelo mas que os outros não forem vai ter uma uma barra de erro por exemplo nisso a gente ganhou um novo conflito os dados disseram que a pressão é importante e esse retom o retom multifásico quando a gente faz gasose os operadores falaram que a pressão é importante termodinâmica todo mundo que fez termodinâmica vai te dizer que a pressão é importante e como é que o modelo vai dizer que a pressão não é importante obviamente o modelo está errado certo os engenheiros não iriam confiar num modelo que não usa pressão a gente foi dar uma olhada no porquê o que acontece a pressão é realmente importante é tão importante que ela tem um controle muito bom ele varia menos de menos de zero de menos de um por cento de variância fica fica geralmente fica geralmente varia muito pouco portanto ele não tem uma variação real para gerar um sinal nos dados por isso o modelo acha que a pressão é importante porque ele não tem variação nos dados isso é bom explicar para o operador isso é bom explicar é bom saber outra outro 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 conflito é que a planta faz dois polímeros dois tipos de polímero polímero verde partindo partindo de processos biológicos e polímero irregular de petróleo então a gente quer ele falou que cada grade é bem diferente que os dois são bem diferentes a gente teria que separar além de grade por verde ou não verde o que acontece estileno para a planta estileno é um estileno bem puro passa por poder botonizadora passa por poder proponizadora a gente não via porque teria muita diferença então a gente resolveu fazer uma análise estatística simples teste T teste F para provar que para provar que são muito parecidos então a gente não fez um modelo para verde para verde ou normal a gente fez um modelo para mesmo modelo para ambos que em vez de quer 5 grades em vez de fazer 10 modelos a gente faz só 5 e tem muito mais dado para cada para cada modelo esses são os resultados do primeiro ciclo a gente desviou um bocado dos dados reais foram obtidos quando a planta voltou a operar a mais de vitória de suporte apareceu isso aqui isso é bem parece ser praticamente uma linha reta o que acontece com a mais de vitória de suporte? quando tem outlier as gaussianas que são o kernel elas dão zero isso é um problema isso é um problema os melhores que mais chegam perto foram as os grant boosted que é o que está sendo tirado agora no processo inclusive é tu menciona isso então vou falar r quadrado não é entre 0 e 1 isso é apenas quando você avalia com dado com dado de treino r quadrado vai de 1 a menos infinito o resultado do modelo era bem ruim o que acontece que a gente conseguiu identificar analisando os dados novos depois da manutenção o processo não voltou exatamente como era antes em 2017 existia uma certa diferença nos dados que foi que zerou a margem de vetor de suporte isso também afetou bem a rede a floresta que é mais de 100 outliers mudou bem menos teve um quadrado menor e agora vamos começar o segundo ciclo é outra coisa só para dar uma noção a vocês eu estou fazendo esse ciclo para fazer uma apresentação que faz sentido uma apresentação que flua esse foi bem o sétimo e o oitavo ciclo eu dei mais chances para a rede para a rede neuronal dei mais chances para a SVM tentei deposição refiz a análise de atraso mais cinco seis vezes eu então então não pensem que foi tão streamliners como eu estou mostrando agora foi muito trabalho de correção e erro o que a gente fez nesse novo a gente convenceu o Inglis a adicionar a variável de destruidor a gente reduziu muito as variáveis do reator e a gente conseguiu uma nova métrica que de acordo com o Inglis é a curácia que depois a gente mostrou esses modelos mesmo com o R-quadrado sendo ruim os operadores na verdade acabaram gostando do modelo na verdade porque de acordo com eles ter essa variação não é tão ruim que às vezes é a própria em edição então não é um problema tão grave assim é o que é essa curácia que a gente definiu é quantas amostras são corretantes preditas dentro do R-medição o segundo ciclo por exemplo teve uma certa melhora no R-quadrado mas teve uma melhora muito mas mudando para em vez de R-quadrado para a curácia melhorou melhorou bem mais principalmente para o grade 4 para o grade 2 o grade 5 piorou um pouquinho então e isso continua e esse e esse processo continua de melhorar os modelos não sei se vocês viram a palestra do Neumann mas mas ele mostrou uma figura de um desses modelos de um desses modelos não para essa planta mas a planta irmã dessa que usa um reto tubular ele mostrou na palestra dele inclusive então está sendo utilizado lá na Braskem agora vou falar um pouquinho do 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 selagás selagás não é o que a gente vê muito na geiquímica é mais é mais da mecânica então eu tive que fazer uma consideravelmente mais revisão bibliográfica do que eu fiz para o punctiliano por exemplo é para que serve é serve para selar compressores é um selo e e funciona sem contato por isso ele prefere para por isso ele prefere para processos de alta velocidade e alta pressão o selo que a gente estava usando ele selo um compressor injeta CO2 de volta no poço que dentro de uma plataforma offshore então então você pode imaginar é uma criança grande exige muita pressão é esse eu vou explicar esse como é que funciona o selo aqui 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 embaixo está o eixo rodando e alimentado um um o gás de selagem para esse gás volta volta para o processo esse gás de selagem inclusive é o gás de processo e parte vai para esse selo aqui esse vermelho e esse amarelo esse selagem é fino é tipo é coisa de micrômetros quando ele está girando ele 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 cria uma força que que diminui muito a passagem de gás é claro algum gás passa mas ele vem bem pouquinho o gás que passa vai para o flare e geralmente nesse caso inclusive tem o selo secundário que é a mesma coisa só que ou é só que é outro gás ou é ar ou é nitrogênio que que é o meu princípio é um selo um outro selo girando que que reduz a que reduz a a vazamento de gás e parte vai para a atmosfera ou para o outro flare ou para o outro flare é qual é a dificuldade desse de faga não fica claro quando a faga começa e termina tipo a gente tem uma anotação a gente tem uma anotação do dia tal a tal a tal que está em faga mas começou nesse dia meia-noite começou no dia anterior começou no dia anterior ou só foi anotado depois isso é um problema que começa isso é um problema que começa a base de dados as condições do selo são dependentes dos fatores externos o sistema tem dinâmicas bem diferentes por exemplo a pressão de saída que depende do poço ele tem uma dinâmica mais devagar do que as dinâmicas do gás de selagem que o selo é uma coisinha pequena o gás de selagem é de dinâmica de segundos e a pressão dinâmica de minutos às vezes até de horas e as falhas às vezes vem em cima da outra às vezes o processo operando de forma normal por um tempo ainda não fica o processo de forma a criar outras falhas mas é algo que a gente vê na literatura de dedicação de falhas o modelo que a gente desenvolveu aqui é para avisar os operadores quando o processo está em falha ou perto de uma falha e o que a gente quer quais são as exigências desse modelo que em a vida da falha antes de comércio tipo a gente não quer saber que quando está em falha é uma coisa mas querer que o processo avise antes que está em falha para a gente poder fazer uma ação de correção uma ação uma manutenção é melhor do que só detectar em falha ou não e dar uma espécie de status dizer como o sistema está operando aqui um pouquinho da insupervisão os primeiros exemplos de correlação PSA deram resultados bem esquisitos dados muito correlatos que não deveria ser e descobriu que eles têm essa parada frequentemente para manutenção em que eles reduzem um 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 tendo compressor e ligam o outro e você vê que todas as variáveis mudam nessas paradas essas essas paradas e como é algo para eles que é óbvio não nos foi comunicado mas mas é algo que é bom ver que é bom ter feito para a gente descobrir Bairro também tinha muita forma de comunicação, porque são dados de uma plataforma, às vezes a plataforma está no meio do oceano, às vezes tem problemas de comunicação, é natural. E como eu falei antes, como boa parte de cima de compressão, eles trabalham em paralelo, tem dois no paralelo, o trem A e o trem B, e o trem B tem muito mais fagas do que o trem A. E para conseguir olhar como se chama antes da faga, a gente traiu três dados anteriores à faga para ver como a consciência se comporta antes dela. Os dados. Existem buracos entre o dataset. Então, existia uma possibilidade de a gente não ver claramente todos os modos de operação da planta, como ela opera no dia normal. que, às vezes, se o nosso sistema oferecer muito, alertar a faga muitas vezes, existe a possibilidade de que o operador simplesmente ignore o sistema sem alertar muita faga. Então, a gente tem que ter que tomar cuidado com isso, para não ficar normal com o faga. No final, a gente escolhe o SVM, porque é desenhado para a construção robusta e retorna um output contínuo, que, nesse caso, a gente usa como uma meca de saúde. rede neural, quando você treina ela para fazer a minimização da pré-cruzada, ela tem uma suposição probabilística que, muitas vezes, não está nos dados e a gente não gostaria de modelo com essa suposição. E as decisórias iriam criar, por padrão, um output descontínuo, que ficaria pulando e também não é o que a gente quer. A seleção das variáveis. De novo, não fica claro o que não é relevante, então a gente fez uma menos ambiciosa. A gente treinou um modelo de imagem de suporte com o Regulação L1, que remove os sensores não relevantes sozinho. A gente viu quais não seriam relevantes dependendo do Fold, a gente fez isso em Regulação Cruzada, viu quais não seriam relevantes na maioria dos Folds, e sim, a gente jogou fora. A gente não queria jogar muitos dados fora, o que acontece? A gente não queria jogar muitos dados fora, porque tem esses sensores que a gente sabe que são dados usados para detenção de falha, por exemplo, deslocamento axial e vibração, que é usado, em geral, para detenção de falha de motor, mas como não tinha nenhuma falha específica para isso nos dados, e se eu não se saí com ele e o modelo não avisasse, então a gente não tirou muitos dos sensores. Os resultados bateram, bateram em geral, com o que a gente parou pela literatura. Algumas pressões diferenciais, alguma embeição de fluxo também, foram mostrados como relevantes. O resultado inicial é que é muito bom para deitada normal, mas a falha pré-faga não fica claro se vai conseguir separar a falha ou não falha. Isso é para o trem A, tanto para o trem B. Mesmo princípio, talvez não seja difícil contratar a falha pré-faga. E quando tem o overlap, quando ocorre as duas falhas ao mesmo tempo, às vezes isso causa uma certa confusão com o processo. Então, talvez não seja possível diferenciar qual falha é. E esse é o resultado que a gente espera que a gente faça a realização. Sendo que eu não mencionei que a gente não gostou da árvore de decisão porque seria descontínuo, então, muitas variáveis que a gente posicionar a supermodelo, elas são dinâmicas de alguns segundos. Então, a vida ocorre esses pulos. Inclusive, a gente, no ciclo mais atual, chegou a usar a árvore de decisão, na verdade. E é assim que a gente espera que a realização seja, mais ou menos. Talvez seja, do lado da linha verde. A gente sabe que está em farm. E a direita da linha amarela, a gente sabe que é normal, que está na base de dados. Mas, entre os dois, a gente não fica claro o que é. Nesse caso, o modelo descobriu que depois de standby, ele começou em farm por um tempo e depois voltou para essa normal. Isso é um resultado bem interessante. Mas, por exemplo, a gente, Esse é o resumo da validação. Esse é um modelo linear. Para um modelo linear simples, por esse modelo inicial, é um resultado bom. Isso eu falo agora no primeiro ciclo. No caso de extinção do índice de fluidez, a gente tem um resultado novo a cada duas horas. No detentão de flag é outro problema. Pode demorar meses ou anos para dar outro problema no processo. Porque falagens no processo são raros. Então, o que a gente resolveu... Como foi essa validação? A gente começou a fazer reuniões semanais com os operadores para discutir com eles como o processo atuou, se estava com saúde, se houve problemas, e ver se concorda com o modelo. E a cada semana, se os resultados foram normais dos fagas, a gente vai adicionando esse novo resultado ao modelo. A gente também decidiu... A gente tem pedido para... Para reescalar o modelo de 0 a 100. Para tornar a imagem interpretável. E esse é um exemplo de monitoramento. Por exemplo, a gente já fez os resultados dados da semana. Perguntava, por exemplo, por que... Eu pergunto sobre um processo nesse momento que o modelo de discação diminuiu. E a gente perguntou para ele se... Se houve alguma operação... Uma coisa normal. Se... Se se comportando em um novo processo. E dependendo disso, cada semana a gente consegue novos dados normal ou fagm e vai adicionar o processo. A princípio, esse... Essa reunião parou por causa do Covid. Mas a gente conseguiu adicionar muitos mais dados ao modelo. E a gente está gerando um modelo... Continuamente... Continuamente melhor. Essa solução. Trânsito de dados. Tratamento e análise de dados são importantes. E você falou que a gente demanda um bocado de tempo. A intervenção desses modelos é importante para garantir uma boa qualidade. Só tratar como caixa preto, às vezes, não dá um bom resultado. É sempre bom ter um feedback dos operadores. Como eles acham que o modelo dele deveria agir. Como facilitar a interferência deles. Isso é, sem sombra de dúvida, uma parte essencial no seu desenvolvimento. E investigar esse conflito de conhecimento é... Não confiar cegamente no modelo ou confiar cegamente na literatura ou na documentação. É importante para dar um insight sobre o problema. Que é uma coisa que eu não vejo muito na literatura. Então, é isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.